Quero cumprimentar a mesa diretora, nova mesa diretora, desejar sucesso na condução dos trabalhos aqui na Casa de Leis, também cumprimentar todos os demais colegas vereadores, todo o público presente. Também já vou começar o ano já reclamando, porque eu estava passando agora na Avenida Emanuel Ribas e nas demais, foi feita arborização no mandato passado, as árvores estão grandes, mas não tem ninguém para cuidar das árvores, elas estão tudo entortando, não tem ninguém para colocar ali uma estaca para podar, para arrumar, tem umas que estão indo por cima das calçadas, batendo na cabeça das pessoas que passam, outras estão batendo nos carros, então se não arrumar agora que elas estão novas, não vai arrumar depois quando ela estiver grande, daí vai ter que tirar as árvores e fazer tudo de novo, um trabalho tão bonito que foi feito já aí. Então, solicitar que essa Secretaria de Meio Ambiente que vá pelo menos dar uma olhada ali no que está acontecendo, o que pode ser feito com aquelas árvores. A questão da limpeza, agora é a época do ano. O mato cresce, sempre foi nessas épocas, mas tem que se programar, deixar a equipe já arrumada. Se sabe que o mato cresce nessa época, por que as equipes não estão formadas, já estão arrumando? Agora um matagal do tamanho de umas florestas, lá na Rota das Cachoeiras, onde o colega Emerson falou, o pessoal foi lá na Rota das Cachoeiras, perdeu a criança lá no meio do mato? Ficou desesperado? Onde que está a criança? Está lá no meio do capim? Pô, se tem Rota das Cachoeiras e tem placa, tudo a pessoa vai lá e se perde lá no meio do mato? Então, tira aquelas placas e diz, ó, lá floresta, vamos brincar de safari lá, fazer alguma outra coisa. A questão da limpeza, então. Solicitei, vão lá, arrumem e rocem aqueles terrenos da prefeitura que tem do lado da creche de São Cristóvão. Foram lá, roçaram um metro de mato, capim, parece até que foi cortado com a faquinha de passapão lá. Roubaram lá a creche na noite, nesse final de semana e roubaram os negócios da terceira idade lá, saíram por onde? Pelo meio do matagal. Então, custa pegar nesses terrenos e não deixar o mato crescer tanto se é o terreno da prefeitura? Daí a gente vem e fala, não, porque o rádio é contra o prefeito, é contra a administração, é contra... Eu não sou contra nada, quando é coisa boa, eu falo que... Agora, fica aí, as pessoas cobram da gente. Você vai explicar o quê para eles? Ah, eu já pedi, eu já isso, já aquilo, cronograma. Cronograma para mim não funciona. Eu acho que você, o Hermes está na última, eu acho que nem estou escrito ainda, porque até hoje não foi meus pedidos feitos lá. As academias ao ar livre. Estão tudo entulhada, aonde estão essas academias? Já era para estar lá no bairro do Panorama lá, o presidente lá arrumou o local, até agora não instalaram a academia lá. Daí eu fui ver o que era no passado, estava faltando comprar o cimento, não sei o quê, nós vamos comprar o cimento, então não, daí não dá, não sei o quê. Tem areia, pedra, tem funcionário, tem as academias. Oh, não vai pôr então as academias lá? Poxa, aí também é sacanagem, vai deixar para quando isso? Ou não quer colocar porque nós estamos pedindo. A academia. Tem que colocar a rua José Pioli, de fato. Ficamos lá desde o mandato passado solicitando lá aquela via. Agora foi feita, beleza. Foram pintar, pintaram sem o acostamento. Agora os moradores tudo lá brabo, fizeram um asfalto, pintaram e não deixaram o acostamento na frente das casas. Tá, beleza. Daí fui ver o que era, não, porque o engenheiro colocou a pintura, daí tem que esperar, depois arruma de novo. Poxa, então se o engenheiro vai fazer um trabalho e não vai ver o que está fazendo, então como é que fica? Pinta daquele jeito lá, depois despinta e deixa todo mundo lá do jeito. Vai fazer a acessibilidade e faz com piche. Daí anda lá, montanha russa. Então, me desculpe, não queria começar o ano reclamando das coisas, mas de tanto a gente ficar vendo as coisas que chega uma hora que a gente não aguenta. Muito obrigado e uma boa noite.